Um homem foi preso suspeito de chantagear vítimas de Piracicaba, de Americana... A Lícia Manjavac vai explicar certinho pra gente, porque Lícia, essa notícia vem pra gente, é uma história simplesmente bizarra que chega da região de Americana, Piracicaba, cidadão foi preso em Americana, mas quem tá tomando conta é a delegacia de Piracicaba. Boa tarde pra você, Lícia. Oi, boa tarde, Júlio, boa tarde a todos. Pois é, um homem de 19 anos, quase um adolescente, né, deixou a adolescência há poucos anos, ele foi preso pela Polícia Federal de Piracicaba, na cidade de Americana, porque ele estava chantageando mulheres, né, meninas, adolescentes, tanto da cidade de Piracicaba quanto da cidade de Americana. Ele fazia o quê? Ele ameaçava as vítimas, ameaçava divulgar fotos íntimas dessas vítimas, dessas adolescentes, e aí ele pedia pra elas se mutilarem. Caso elas não se mutilassem, ele ameaçava divulgar, então, as fotos dessas meninas, dessas vítimas, desse homem de apenas 19 anos, né. A gente conversou com o delegado Rodrigo Perim, da Polícia Federal, e ele falou sobre o caso. Confira. Na verdade, a investigação começou há alguns meses atrás, aqui em Piracicaba especificamente no mês de junho, a partir daí de comunicação de próprios organismos internacionais sobre o eventual compartilhamento aí de foto, né, com material pornográfico infantil, inclusive com mutilações da própria vítima. Aí começou a investigação, foi identificado o suporto-autor, foi pedido busca na residência dele, durante o cumprimento das buscas, mas aí que policial encontrou, né, diversas fotos ali de menores, luz, né, dentro da máquina de computador dele, dentro do aparelho celular, inclusive foto da vítima, né, e outras vítimas ali que futuramente também a gente vai verificar se estão sendo, serão, né, identificadas ou não. A gente não sabe ainda se faz parte o nome de uma organização, entendeu, tinha alguns grupos ali que ele faz parte, que tem alguns grupos ali na rede social, na rede mundial de computadores. Literalmente, eles começam a extorquir as vítimas, né, aquele sex extortion que está sendo bastante divulgado. Nesse caso específico, ele estava extorquindo algumas vítimas, falando que tinha foto dela comprometedora, e exigia outras fotos em troca. Inclusive, dela se automutilando. Então, tinha fotos dela ali se cortando, escrevendo o nome dele para poder mandar para ele. Agora, se ele estava compartilhando isso, se ele estava vendendo, agora a segunda etapa nossa é através de exames periciais na máquina e também no aparelho celular dele para verificar se a gente encontra esse tipo de compartilhamento e, eventualmente, até se ele estaria ou não oferindo qualquer vantagem econômica. Sobre o suspeito da região. Da região, né, o suspeito da região. Relativamente novo, né, 19 anos. É, mas lógico, por questão de sigilo, a gente não pode falar o nome nem a região dele. Mas agora a gente está procurando investigar, ver o que consegue avançar para também identificar outras possíveis vítimas aqui da região. Nesse caso específico aqui, é super importante mesmo que os pais estejam atentos. Até porque a menina estava se automutilando. Então, a menina e adolescente de 14, 15 anos, pelo que a gente conseguiu levantar. Então, o pai já tem que estar atento. Poxa, está se automutilando, automutilando. Por quê? Começar a conversar. Ter acesso, sim, à rede social da criança. Ter acesso ao WhatsApp. Ah, meu filho tem a liberdade dele. Tudo bem, eu concordo, mas a gente precisa monitorar. Agora, como é que esse criminoso chegava até as vítimas? É o seguinte, ele fingia ser adolescente para iniciar uma conversa com essas adolescentes, essas meninas. E aí, no meio da conversa, ele pedia para que elas enviassem fotos íntimas e depois extorquia elas, né? Fazia chantagem para que elas se mutilassem, senão ele divulgaria as fotos íntimas dessas meninas. E é, obviamente, que elas não queriam que as fotos fossem divulgadas. E é uma coisa horrorosa de se imaginar, né, Júlio? Porque a pessoa que sente prazer em ver outra pessoa, né, uma adolescente, se mutilando, se machucando, é uma coisa horrível, né? Não dá nem para imaginar o que se passa na cabeça desse homem, né, de 19 anos, que foi detido aí pela Polícia Federal de Piracicaba. Com certeza. A gente tem pessoas aí que beiram o nível da psicopatia e que fazem, né, exigem com que outras pessoas se automutilhem para o seu bel prazer. Infelizmente, isso acontece. O que a Lícia está trazendo agora é a prova viva disso e do que o delegado, doutor Rodrigo Perim, chefe da Delegacia de Polícia Civil, de Polícia Federal, na verdade, de Piracicaba, colocou nossa reportagem.